A CIDADE NO BRASIL 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 Fumando-se em evolução, a brindeira que achou no tempo os campos de roda E durante o início o dia-síssimo estima-se ao porto da caja Com cinco segundos de memória e compartilhada com o piscinho O dia-sou, o dia-sou, o dia-sou, o dia-sou, o dia-sou, o dia-sou O canal de intensidade, o dia-sou, o dia-sou, o dia-sou, o dia-sou Mal amosava muitas vezes na idologia A minha amizia, o mundo vi se faz mal Cansar o corpo é o que me descanciar O tanto vale o aprovado, comum e válido E dentro de várias caldas, o almoço e credizia-se O cara-sou, o primeiro apeludo se achar Praça em cima! Cheque, cheque, cheque Cheque, cheque, cheque Cheque, cheque Cheque, cheque Cheque, cheque Alcina, sempre Eu, eu Só o céu Vindo É A primeira plataforma que eu sei Milhares por outros, seis ou sete Mas de semana que sei Ação e Tão Verde traz o seu mundo Acabaram os dois nem direto no vento Segundo, lembram-se Um bando-cabuado Vigilão se tá no prato Na altura, a paz É que os meninos traem E o que eu quero citar Se o meu humor não acessa É que eu saudar-se De todas as minhas, de todos os raps Fiz a expressão Uma lera montada, peça-a-peça E a lana já não tem A lina e troco-vistas bem depressa No mundo possível Quatro anos mais tarde O mundo de vistas No fim de estrapeio E a lina e troco-vistas E a espilha Comente-me-se com a K.P.G. E condições Mais qualidade A possibilidade É condições No sabendo de feitos E o público isso pra mim É o nosso Seis Escociadas de gira Primeiro fato E o meu gesto Que ela se fala E o alto-voz Flexologia Intensão e transgílio O que é o movimento A grandeza nos influencia Cinco mil e tal Dois de fome São As mentiras Que os outros dizem Conte-me-a-do-vista Descubra colpimento Comente-feitos A grandeza nos conjura Comente-se Que nós temos A grandeza nos contabilidade Que os outros dizem Como se torne o movimento Arranaldo! Muito obrigado, Zumilio! O que for aceito, para passar o pior preconceito, até que riem-nos, e a partir daquele conceito. O que é que vem? Jurei que erraria a pregui-feira que sou a ver. A uma seriana, por sempre, e a origem. O que é que dura-se, é que dura-se, tem-se, 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 tem-se. Mis pedidas de raios, penadas, culitárias, rir e bem, escondidas, culitárias e feitos, os raios são os raios que levam-se em uma relatividade, tão medidas, em uma civilidade, a partir do futebol e escondidas, não é e a perícia, por exemplo, e fiquem fogos, e das pressões a cabeção indica de fóculos, e pouso ir na rádio, para uma segunda decisão, e o fogo e a perícia os alfantamentos de olhe, o microfógo e o whereas do falco animados, que são o cerco do povo de Morton e Alex, e sobretudo, tem-se, 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 tem-se! Vais! Yeah! Vais! E elas se capturam por duas reis Apenas na fila nunca me viram como um vilão Fico na fila, pouco afilado no vilão Minha confeção, sem compreensão Na dissecção, contradição Sem contradição, convencção E vítima do nosso atração É só um dos que nós temos qualquer tipo de ligação Passo, coleção, liso com a tua admissão Fale-se com a tua admissão Fale-se com o desejo, preco-populão Com a minha edição, com a minha edição Consigo de todas as perspectivas de observação Não confie-vos em contato ao tempo do ar Canto aberta não vais encontrar Horares para puxar-te na situação de serviço Que será a questão de serviço Desculpe-se com o vítima, não consigo Desculpe-se com o vítima, não consigo Desculpe-se com o vítima, não consigo Abrir mais a mão do que o vítima Com o vítima, enfim, tem vários contribuídos Com o vítima, fonte-se com o vítima Fonte-se com o vítima, fonte-se com o vítima Na origem de originais, não há origem nem mais Dos mais reais, de fato, desejado em fatos reais O amor de cinco vítima Um pulled af sé com o vítima Convaz de todo o vítima Mais, yeah Gaixos… 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 Figuelas? J因为las? Deus? Gaixosja? Pura… 1, 2, 2, 1 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 9, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 19, 20, 21, 23, 16, 22, 21, 32, 33, 32, 33, 35, 36, 33, 37, 37, 38, 34, 39, 38, 99, 59, 40, 39, 39, 99, 99, 00, 14, 41, 41,ая valência almo shops, 42, 41,war, vest, 42, 41, кругi dotanhas 37, 38, 36, 38,99, 39, 99, 47, 38,99, cops, 47, 42, 44, 49, 00, 41, 42, 48,999 87,999, 50, 48,99! Também entendi o palco e ninguém quando correge, não é edital Siga-te mal, sei-lhe o balão, desculpa a quem estal A minha 복en, estou na minha prédio e tempo é mental Temporal, a tua tempura ignorante, o mopal Sou minha perissão é para o local, por isso é possível Teus mafotes mal, ninguém vê esse projecto fantasma Men... 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 Men! 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 Menso! É teu luto, tua cooper, é minha cabeça aqui Uma flota até eu sei que eu estou na risa É um pessoal involuntário que me expõe a mim O meu salário que me expõe a mim O que é bom que tu procura, o que é que eu tenho aqui O segundo até ao centro que me expõe a mim É um pessoal involuntário que me expõe a mim O meu salário que me expõe a mim Não tem mistérios, com prédios envolvores Aldeiros, cariças géneros, com prédios e zentores Caripédios e férios, com critérios contraditores Que gosteiro de ser e sei se tenho prédios auditores O meu salário que me expõe a mim Eu vou desistir de mais rá E o povo e sim os bares tem um fogo e fônegares Eu vou desistir de mais rá Se eu vou fazer leguás Ternar que andar de fora pensa que nem joga a mim Pode explorar a foto, que eu te olho brilho Embora que sobe bico, tudo soluma liso Claro que gato sobe e agora sobe bico Um gajo é mágico e não traz batidas Que que esta faça-lhe-lhe-lhe-lhe-pája Pra ver como é que se mexe Faça-lhe páginas de linhas, perguntar-lhes por vocês Com as páginas, com as vestígias, bateu Sou uma starista, então há paz Os outros esperem, todos querem sons Que para que todas coisas estejam Fala, tudo que espiram, dá-te a espera Hora de despenso, dá-te a me inspira Aqui me espiram, espera agora Apointsa com dicas, plantas, britas, só com dicas Pantas com dicas, estou bonitas Vota caridas a volta Marilhas é de uma forma Que é uma voz a compro the world É gratia para a dota, só o que resta por por Você não faz o que faz o motivo Só com a mão e vejo o que pô Este povo tem pessoas que deixam de pôr Se este mundo gera só o que é de ser Este povo pode deixar a farta ou para Descaldem-te para a cara Ajudar-me a ser mais uma chibana Apesar-me com histórias de inflamatórias Injúrias e paranoias Que o livro podem patar à mercê E faz chamadas a mora Mas com ódio mesmo para o povo As passadas a corabora e o passeio Por isso vai-te a montar! Ainda não tem que passar a finta Mas enfim, tudo para a cor, não tem que passar a finta Tudo tem ou seja que tudo é só a lei Tem o sol e vou lutar mas aquilo aque É a defensa lá e de seu clarecimento Tem a gralos! 2 bolas! Só o gralos! 2 bolas! Garachemas! Não faltar-me por tudo sai! Nós, vai-te a vinho! Go! 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 5 bolos sa! Mojo! Go! 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 Um abraço.